Eu comecei no surf, eu tenho alguns momentos de infância que eu fico até me emociono de estar aqui com vocês, que eu me lembro muito bem de vocês dois, né? Eu me lembro do Sabá, cara, porque primeiro vocês não falavam comigo, né? Não, não, eu era aquele garotinho que olhava pra vocês, né? Tinha um afastamento. Não, eu era fãzão, olhava... Rolava um afastamento. Não, não, eu me lembro do Sabá, uma vez eu tava com uma prancha do outro lado, na rua Joaquim Nabuco, do outro lado da rua, na rua, do Broca, daquele lado, e passou o Sabá de bicicleta, que o Sabá morava na Rua Barbosa, que eu também morei. Eu via do Flamengo de bicicleta. Eu morei na Rua Barbosa, eu morei e fui lá, eu conheci o Rickson, né? Eu conheci na Rua Barbosa, mas eu não sabia de luta, de jiu-jitsu, de nada. E aí eu ia pra Joaquim Nabuco, pra casa da minha avó, e acabei morando lá com ela. Foi quando eu comecei a pegar onda, eu passava de Joaquim Nabuco. Eu te visitava na tua casa. Não, a gente vai, não, isso foi depois, eu tô falando bem do começo, você me perguntou se eu pegava surf ou jiu-jitsu antes. Eu era do surf, eu virava a esquina ali, via o cadinho, via o maraco, o maranhão, com aqueles cabelos, pegando aquelas ondas do pontão, subindo e descendo, subindo e descendo as ondas do pontão. E você era um famosíssimo, e o Sabá também, naquela época, eu tô falando de 1970 a 7-0. Eu tinha 12 anos, eu tinha 12 anos, vocês deviam ter 14, 15 anos. O Rickon era muito fadero. Vocês devem ter 12 anos. Eu vou fazer 72. O Rickon era muito rapero. É, eu tô com 66, então eu tenho 6 anos a mais. É garoto, é garoto. Com 12, tu tinha 18, velho. É, já falei. O Sabá é mais novo, já falei. Eu sou mais velho, eu tenho 69. 69, tem 3 a mais que eu, foi o que eu falei. Eu tinha 12, o Sabá tinha 15 e você tinha 18. Então você já tinha uma distância muito grande nessa área. O Rickon era ídolo mesmo, era ídolo. Então o Sabá passou, eu me lembro do Sabá passando de bicicleta, grandão, lorão, e pô, e falou com a gente, a gente brincando com a prancha do outro lado, eu e os moleques, e ele gritou, surfboard, surfboard. Falou assim mesmo, eu falei, cara, falou com a gente, reparou em nós, né, cara? E você não reparava mesmo, você tinha... Eu morava no prédio de um amigão nosso. Serginho Ratinho. Tive com ele agora em Portugal, inclusive, gente muito boa. Ah, você ficou na casa dele, né? Fico na casa dele, tá muito bem fazendo esporte até hoje, tá super bem o Serginho Ratinho. E o meu nome também é Serginho, né? Então você chegava ali, chegava ali no edifício, e falava, Serginho! Aí eu botava a cabeça e você olhava pra cima e falava com o Serginho de cima. O teu levantamento era o primeiro andar ali, não era? Eu era o 102 e o Ratinho. É, o meu era na rua. Então a janela era na rua. Quase na rua, dava pra entrar pela janela. Dava. O Zeca Mendigo roubava minha... Eu tava comendo, ele entrava pela janela pra pegar minhas pranchas. Eu sofri muito bullying, por isso que eu entrei no jiu-jitsu. Mas depois eu vou chegar lá, vou chegar lá. Então você... Na verdade, a primeira vez que eu me dirigi a você foi na tua oficina, no caso do... Que foi eu, o Sabá, no caso do Havaiano. Eu nunca tinha... Não, 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 ali foi o primeiro dia que eu falei. Fala com ele aí. E eu já te conhecia, você ainda me conhecia de vista também, mas nunca te conhecia. Eu achava que eu te conhecia antes. A gente se conhecia antes, mas nunca tinha se falado. E aí passando... Aí chegou logo naquele dia, cara. Foi naquele dia. E depois fui patrocinado por você, que eu tive prancha sua. Tomei uma volta do Ronaldinho do Rio e vendeu uma prancha com bolha. Que ele mostrava, olha a prancha. Aí na hora que eu ia botar a mão na bolha, na bolha, ele virava a prancha. Ronaldinho e Ludovico... Mas foi uma prancha maravilha, o Ronaldo e Ludovico. Eu tinha um amigo nosso também, lá do Amboador. Ah. Você adora... Falou que esses dois aí não vão, ninguém vai falar, né? O Interrompo... Já consegui muito. Não, tu falou em prancha. Cinco minutos, já falei cinco minutos. Pô, tu falou em prancha. Eu me lembrei do amigo meu que ele vendia a prancha pra dez caras e faziam uma prancha. Todos os dez iam lá ver. Quem era? O Vanderbilt. O Vanderbilt era o maior barato. O Vanderbilt era esse. Dá pra nós picar. Ele fez uma prancha. Aí falei, pô, cadê minha prancha? Não, vai lá ver. Aí foi o Marquinho, o Bocão. Todo mundo vê a prancha. Falei, qual é, Vanderbilt? Não, essa prancha eu tô de modelo e vou fazer de vocês tudo igual. Ele é muito bom, Vanderbilt. Saudades do Vanderbilt. Não, mas deixa eu falar mais duas histórias que eu agora vejo. Porque a mente vai esquecendo, né? Mas o Sabá, antes de eu falar com ele também, de hoje ser amigo dele, me considero amigo dele. Irmão. Muita honra. Irmão. Eu vi duas cenas, quando eu não conhecia ele ainda pessoalmente, mas tivemos uma festa junto, uma festa na Avenida Atlântica, que o pau quebrou, meu. O pau quebrou. E o Sabá sempre foi muito alto, né, cara? E aí o pau quebrou. Quando eu entendi eu olhei o Sabá com a base, parecia um express, lembra? Eu fazia garatê. Eu fazia garatê. Ninguém entrava, o Sabá não base. E isso foi uma das cenas que eu vi, eu falei, nossa, o cara é bravo. Não, era garatê. E depois, em Saquarema, quando eu ia com o motorista do Fred Bomba, Fredinho tinha um motorista. Aí eu chegava lá em Saquarema, nos primórdios, 74, 85, e o Sabá tava no meio do mato fazendo um catar de garatê. Então foram cenas que ficaram marcadas na minha mente, né? E antes de eu ser amigo do Sabá e antes de ser teu amigo em algumas cenas, principalmente você chamando, sempre eu te via, você já era um ídolo do surf, né? E eu via você chamando muito amigo do Ratinho, que hoje também é um irmãozão meu. Então é muito bom aí viver. Vocês são foda, meu, desculpa o palavrão. Mas essa época traz coisas, pensamentos bons. Mas você falou de uma coisa aí que ninguém entendeu nada, que foi do Byron. O Byron não, é o Byron, né? O Byron, pra quem não sabe, vou explicar pra galera que tá nos vendo aqui. Tem uma galera vendo a gente, Manibu. Tem, mas tem mais de um milhão. O Byron é um cara havaiano de 180 quilos, que veio pro Brasil com o Campeonato Mundial, arrumou, pegou um amigo nosso, o Foca, que é o Foquinha lá de Copacabana pequenininho, deu uma esquilhada no Foca, bateu no Foca. Posso falar um minuto? Pode, sim, senhor. Só pra falar desse momento. Na verdade, esse dia, quem tava pegando onda era eu e o Foca com duas pranchas minhas, uma maior e uma menor. Em São Corrado. Em São Corrado. Isso, isso mesmo. E tava eu e ele. E a gente entrou no mar, a prancha que o Havaiano quebrou era minha, que tava com o Foca realmente. Em meia hora de surf, o Foca saiu da água, cara. E a gente naquelas épocas, né? Ficava dez horas. Porra, a gente ficava praticamente o dia inteiro dentro da água, né, cara? Só saia pra almoçar e voltava pra ficar de tarde. E o cara quebrou a prancha que, na verdade, era minha, que o Foca tava usando. Ah, então, pra quem não sabe, Malibu e Foca estavam no pepino. Malibu e Foca estavam no pepino surfando. O Havaiano tirou uma onda, ele tirava onda no mundo inteiro. Aí foi na Indonésia, bateu nos caras. Foi na Califórnia, meteu a porrada no californiano. Foi no outro lado do planeta, na Australia, tirou uma onda. Chegou no Brasil, ele encontrou a galera do jiu-jitsu. Foi quando o Malibu chamou, aí chamou a galera mais velha, que era eu, o Helson, o Rickson. Nós levamos o Rickson também. Aí acabou, o cara, nós fomos pra casa do Rico. O Rico ficou um ano sem falar com a gente. Não me lembro isso aí. Essa é a história que eu me lembro também. Ficou um ano sem falar com a gente. História é a seguinte, esse dia eu sim. Deixa o Malibu contar que a senhora já contou. Não, eu vou contar. Não, você pode contar. Eu vou contar e depois ele corrige. Não, não, não tem correção. Depois dessa história toda, que aquela com o Alvoroço, foi um pagado do Rico com aquele Alvoroço. Não, não era a minha casa, era a minha oficina. Era a sua oficina, não tem nada a ver com a tua casa. Certo. Só que o cara estava lá fazendo um concerto na prancha. E estava o Michael Hull também. E o Michael Hull. Mas o Michael Hull não tinha nada a ver com a história. Nem eu. Gente, nem você, não teve nada a ver com a história, ninguém. Foi um mano a mano legal, aí o cara veio. Não, mas conta do início, eu estava shapeando, aí... Não, deixa eu contar do início, então. Deixa eu contar do início, porque... Já viu que a galera aqui está na loucura total. Não, 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 porque é o seguinte, a gente lembra, mas o tempo vai passando e eu me lembro... Eu estou velho pra caralho, não lembro de porra nenhuma. Aí a parada é a seguinte, eu estava pegando onda, nem sabia quem estava na prada. Viu para me orientar aí. No meio da barra, a gente parava na terra, na terra, não tinha calçada. Não tinha asfalto, não. Não tinha, não tinha nada disso que tem hoje. Então a gente parava no meio da barra ali, em frente, praticamente na perda da beira da água. E o Rickson e o Ian Robert... Estavam surfando. Que eram um dos primeiros a entrar no jiu-jitsu, um cara do surf, o Ian Robert, você era um... Cara do surf, amigaço nosso. Ian Robert, duplo grau. Morei com ele no Havaí, em 78, lá no Cui Lima. Ah, é? Morei no Cui Lima com ele. Pô, a Norminha me deu a dura da nada, porque ficou arrumando a casa o dia inteiro, a gente foi pegar onda. Quando eu cheguei em casa, olha, arrumei a casa, não quero saber de bagunça, a Norminha. E eu estava no Havaí para pegar onda, né? Aí caiu um papelzinho da minha trouxa, de que eu vinha da praia, né? E ela... Ah, e você jogou? Ela achou que eu tinha jogado de... Volta para o bairro. Aí falou, não, contou para o Ian, eu ia, porra, agora eu falei, pô, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, eu ia bagunçar o negócio que ela estava limpando. Então, tinha esses negócios, né? O Ian estava com a namorada, junto com a galera toda, falando... O Ian foi também nesse dia? A mulher ficou arrumando a casa, ninguém queria arrumar a casa. O Ian estava na briga. Tinha que ir para o avô aí para pegar onda, né, bicho? Mas fala do bairro aí. Não, tinha que falar do caulinho também. O caulinho, eu peguei um ovo do caulinho. Não, e aí, abrigo? Aí o caulinho, vou voltar. É porque eu faço o link, mas eu não vou esquecer. Não, peguei o... Bagulho aqui é doido, é o seguinte. Eu peguei o ovo, peguei o ovo, bicho. Eu ia na geladeira, que eu chegava antes do surf, pegava uma coisinha de casa subida. O Pepe, eu pegava o alfafa, aí pegava o ovo do caulinho, o caulinho contava os ovos, aí ele chegou, pô, Maribor, tu quer? Estragou a minha viagem. Eu falei, porra, bicho, estraguei tua viagem para o avô aí por causa de um ovo, meu irmão. Deixa de ser mesquinho, compadre. Mas aí, voltando para a parada do Havaiano, eu estava dentro d'água e o Rickson e o Ian me assoviaram e me chamaram para falar assim, meu irmão, tu dá uma dura no cara e o resto é comigo, o resto é comigo. Só que o Rickson era do meu tamanho e eu nunca tinha visto uma briga de jiu-jitsu na minha vida. Ouvia falar... Eu não acreditava também que o Rickson era bagulhada. Não, ninguém acredita, nunca ninguém tinha visto. Eu tinha 15 anos. Eu não acreditei. Não, não, tinha um pouco mais, tinha um pouco mais. Tinha uns 17 anos. Tinha uns 17 anos. Tinha uns 17, mas tudo bem. Mulher era foda. Aí cada um conta a história do jeito que quiser. Mas era mais ou menos isso que eu tenho mais ou menos a minha idade. Eu tinha 17 para 18. Tinha uns 18. Ele tem 9, 10 meses a menos que eu. Então é o seguinte, eu nunca acreditava. Um cara do meu tamanho dizendo que vai bater num cara grandão. Já ouvia falar de jiu-jitsu e de família Grace, por causa do Helson, que foi o primeiro andar desde a época do Pia, né? Naquela época todo mundo cabeludo e o Helson com cabelo preto destuava. E o Petit falava, campeão, campeão, campeão. O Petit era o menino do Rio. E aí eu falei, campeão de quê? Campeão de quê? Foi aí que eu comecei a ouvir falar de jiu-jitsu e família, mas nunca tinha visto. Sabia que era uma família boa de briga? Mas nunca tinha. Não tinha visto a realidade. Não, não sabia nem como é que era, bicho. Pô, bagulho agarrado mesmo. Como é que um cara vai agarrar o outro e vai ganhar? E aí... Final da história. Final da história. Deixa ele continuar e depois você fala com a minhação. Não, aí os caras me chamaram. Não, vai rolar porrada aí. Já senti. Não, porrada não, porque eu respeito. Já está bem curto. Já está bem curto. Pode me pegar. Eu estou meio puto, hein, cara. Eu estou falando porra de uma calada aqui. Não gosta não, sabe? Mas não gosta de ficar calado. Ficar calado é horrível. Também não gosta. Aí, porra, cheguei lá em cima, o Ricos falou, dá uma cuspida na cara dele, eu quebro a prancha dele que o resto eu garanto. E eu fiquei com medo. A verdade é. O cara ganhou com a cara de samão, bigode... Não, mas você me chamaram lá dentro. Não, isso foi na praia. Aí você nem percebeu, você não sabia o que estava acontecendo. E eu não fazia nada e os caras, bora, Maribu, bora, Maribu, bora, Maribu. E eu cristalizei, brother. Você não recebeu a ninguém. Aí você chamou a galera, que era você, o Mike Pump, o Michael Wu, entrar no carro e foram embora. Quando vocês foram embora, bicho, o Helso ficou, um montão de covardes, esses caras do Arpador, tomou amarelão. Porque ele confiava no jiu-jitsu, porque ele sabia o que era, eu não. Aí eu fui tomando aquela dura. Eu já sabia que eu ia te aporrar a dura. Aí chegou o Betão, o Betão lá do judô, o cara grande. Quando juntou uma galera grande, tinha uns 17 cabeças, aí eu virei e falei, pô, meu irmão, que eu estava já achando, os caras me dando dura já, os meus amigos, né? Pô, todo mundo me avacarando, porque eu me acovardei legal. E aí eu falei, não, amarelei, 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 não sabia lutar, amarelei, cara. Isso é normal. Inclusive, fiz um vídeo outro dia falando isso, ninguém nasce corajoso pra caralho. Pô, alguns são mais destemidos, como o Renan, pegava onda gigante e tal, né? Mas eu mesmo nunca peguei onda gigante, daquela de mais de 12 pés, nunca peguei. Mas, conclusão, falei, então vamos lá na oficina do Rico, deixa comigo, eu não sabia, mas eu não queria... Eu que levei todo mundo lá que ninguém sabia onde era a oficina do Rico. Eu não queria ficar mal com a amarela. Ninguém sabia onde era a oficina do Rico. Chegamos lá na tua oficina... Aí eu levei vocês lá. Aí, assim, chegamos lá, 17 cabeças, eu falei, pô, no mínimo... Chama o Rico. Vamos juntar, não, aí é o seguinte, os caras viraram e falaram assim, Malibu, vai lá, Malibu, vai lá. Não, entrou lá, o cara não queria sair. Ah, mas deixa eu falar a minha versão aqui. Aí foi, entrou, eu e o Sabá entramos, eu e o Sabá, não sei porquê, entrou esse... Dois malucos! Eu tinha que ir, eu tinha que ir, os caras mandaram eu ir, senão eu ia ficar ruim. E aí fui eu e o Sabá, aí eu entrei, apavorado. E os caras estavam fazendo prancha, vocês estavam dentro da cabine. Dentro da sala de cheque. Aí eu viro pro Sabá, eu olho assim, cara, porque naqueles tempos as pranchas de surf, cara, eram relíquias, né, cara? Era um cara, uma prancha havaiana, aquilo era uma coisa que ninguém tinha. Ninguém tinha uma camisa hang-item, valsurf, uma prancha havaiana, era uma coisa que não é igual hoje em dia, né, cara? E aí eu cheguei e falei, a prancha do gringo é aquela ali, o Sabá falou assim, pega, 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 mané, pega, pega. E o cara... Pega, que vai vantar a prancha. Aí eu com medo de danado, puxei do rec sem fazer um barulho. Meu irmão quebrou uma prancha do cara todo. Mas quando cheguei lá fora, cheguei lá fora, a galera... Pô, aí logo depois tu chegou. A galera fazendo um barulho, tu chegou. Aí o cara mandaram falar, fala assim, explica pra ele aí, Rico. Foi aí que eu falei, Rico, o cara quebrou minha prancha aí na Praia do Pepino. Porra, eu vou levar a prancha... Nós vamos levar a prancha dele. Aí tu virou e falou assim, meu irmão, não pode. Aqui na minha casa, bicho, vocês vão entrar aqui dentro da minha oficina e levar a prancha, isso é furto, roubo, sei lá. Eu não queria que os brasileiros brigassem com os havaianos, que ia ter um confronto que era desnecessário. Não, mas você falou uma maneira que não dá pra entrar e pegar e levar, porque é roubo, é assalto, sei lá o que que é. Aí eu não sei o que a galera falou, então vamos quebrar, não dá pra levar, vamos quebrar. Não, não, aí o Michael Ruh, tava o Michael Ruh também. Aí depois veio o Michael Ruh, depois veio todo mundo. Aí correu, o Michael Ruh, correu. Sabá queria bater no mais magrinho. O Michael Ruh. Mas o meu grande irmão. Quando pegaram o gigante, o Sabá falou, o pequeno é meu. O cara que mais me protegeu no Havaí foi o Michael Ruh. O pequeno é meu. Não, não, mas o engraçado, que eu não sabia de nada. O que aconteceu é o seguinte? Chegou lá no Havaí, ficou na tua conta. O nego falou que eu tinha armado a uma armada toda. E você sabe que eu não sou traíra, né? Não, não, mas ficou, mano. Pra todo mundo que não tá vendo aí, tá nos vendo, eu vou deduzir. A parada foi o seguinte, o cara saiu, fez o Manamando com o Rickson, o Rickson finalizou ele em 10 segundos, deu uma baiana, foi pra Vascosa, pegou o pescoço e dormiu. Aí tentou de novo, deu uma baiana, e acabou, não teve cocô de laje nenhuma. Teve não. O cara é muito mal pro Rickson. Comigo eu que fiquei mal. Durante 30 anos, 30 anos o cara queria me perseguir. O Nelson gritava assim, mantenha o golpe. Eu falava, porra, é teu irmão, vamos ajudar, cara. Porque eu achava que o cara... Não, não, mano, todo mundo achou que o grão ia sair daquela parada. Eu achei que o Rickson tava fodido. Parecia um burilo, eu falava assim, ia voar o Rickson. E o Rickson foi piorando a situação do cara, né? Vamos dar uma...